Bom, gente, para a gente passar para a segunda parte, também não vamos demorar muito para deixar o espaço para as pessoas perguntarem, o pessoal da imprensa perguntar, eu queria primeiro falar o seguinte, agora vamos falar um pouco sobre as perspectivas para 2020, queria mais uma vez agradecer os órgãos de imprensa que estão aqui presentes, eu não gostaria de citar o nome de todo mundo, agradecer o doutor Dércio, o pessoal da imprensa de papel, Jardim Ilha, nossos amigos aí do Ed Lagos, Edu Ander, Rodrigo, Ketner, Luciano, Luiz Cláudio, Helder, enfim, vamos lembrar todo mundo, Mazin, Mazin, já falei de você, Mazin Cacala, bom, sobre a segunda parte da nossa entrevista, a gente queria falar um pouco sobre 2020, né, 2020 a gente vai procurar fazer um mandato tão participativo, produtivo quanto fizemos neste ano e com uma perspectiva paralela, que é a construção da nossa pré-candidatura à Prefeitura de Cabo Frio, é algo que a gente nunca negou, muito pelo contrário, desde o fim da eleição suplementar de 2018, eu sempre afirmei que seria pré-candidato para as eleições de 2020 e nesse momento a gente está construindo um grupo buscando uma renovação na cidade de Cabo Frio para que nós possamos avançar nas melhorias que a cidade precisa, que são muito urgentes, pois Cabo Frio vive um caos administrativo, uma verdadeira bagunça política, nós não podemos mais esperar para empreender as mudanças que Cabo Frio precisa. Para isso, nós estamos aqui lançando essa mensagem, é preciso que nós possamos estar unidos, agradecer ao Edson, nosso presidente do Tamoio, que gentilmente abriu as portas para a gente, muito obrigado. Nós precisamos estar unidos, por isso a gente está trabalhando aqui, nessa frase, superar para unir e unir para transformar. É importante que primeiro nós possamos superar diferenças. Hoje nós vivemos um Brasil completamente dividido, pessoas se degladiando, uma cidade de Cabo Frio, onde isso acontece também. Mas nós precisamos superar as diferenças que existem em todos os sentidos para podermos estarmos unidos, podemos estar unidos e enfrentar batalhas maiores que possam vir por aí. A transformação da cidade de Cabo Frio, na nossa concepção, depende da superação das diferenças e da união de todos, ou do maior número possível de pessoas bem intencionadas, para que nós possamos consertar a cidade de Cabo Frio. E é nessa perspectiva de superação de diferenças em prol da unidade, de unidade em prol da transformação, que a gente gostaria de anunciar algumas instituições que estarão caminhando com a gente. Hoje a gente já anunciou, através das redes sociais, que o PV, o Partido Verde, caminha com a nossa pré-candidatura, está o Júnior ali, representando o partido, tem outros membros do partido também. Nós anunciamos também, através das redes sociais, que o Podemos é um outro partido que estará caminhando com a gente. A gente tem... Cadê o pessoal do Podemos? Levanta aí, pessoal. Está aí, ó. Dáua, queria agradecer. Luiz Cláudio, queria agradecer. Carlinhos, Bionasvedo do Belfor Rojo, que é presidente do Podemos, lá em Belfor Rojo. Paulo Simpsons, nosso coordenador regional. William, da executiva estadual. Chico Parafuso, que está presente aí também. Quem mais? João Félix. A turma do Podemos, que está firme com a gente. E eu queria convidar esses partidos que nós já anunciamos, para ter um membro representante aqui na mesa. Um do PV, que o Júnior quiser vir, que está bonito com a camisa aí. Lembrar que Rafael está aí presente também. Doutor Renato também faz parte da nova executiva do PV. Queria puxar uma cadeira aqui para sentar com a gente. E um membro do Podemos também, para poder estar participando dessa mesa com a gente. Muito bem. O William é nosso membro executivo estadual. O Júnior também é membro executivo estadual do PV. E da Nacional. Então, a gente está bem cercado aqui. Agradecer o Juarez Lopes, nosso membro histórico do Partido Verde também, parceiro na luta, Miguel Frazão. Queria agradecer o meu amigo José Corrêa, secretário de Cultura de Cabo Frio, parceiro, alguém que eu sigo de maneira bastante vermente. Zarin Morep, minha querida amiga, presente aqui também. Nel, meu sogro, fez o principal. Resolveu o meu principal problema. Bom, e a gente queria anunciar como novidade, na manhã de hoje, mais dois partidos que a gente está trazendo para essa composição. Junto com o PV e junto com o Podemos, nós queríamos convidar aqui, não sei se está com a camisa aí, né, Leandro? Mas, representante da Rede Sustentabilidade. Quem que está pela rede aí? Regiane está aí? Cadê a Regiane? Está por aí, não? Foi buscar, daqui a pouco ela chega aqui para sentar junto com a gente. Então, representando a Rede Sustentabilidade. A Rede Sustentabilidade é um partido que todos sabem que era do prefeito Doutor Adriano, que não correspondeu às questões ideológicas e, principalmente, na minha opinião, a moralidade administrativa que um partido como a Rede sempre mereceu. Os militantes tomaram conta da legenda, se insurgiram contra os abusos ali prestados, se reuniram e decidiram apoiar o nosso nome como pré-candidato a prefeito de Cabo Fundo. E gostaria de chamar, para finalizar, a querer saudar também Magali e Janaína. As mulheres guerreiras aí de Tamoios, junto com a Regiane, formam um time aí de gente bastante guerreira do nosso lado, tá? A Magali faz parte do Partido Verde, junto com a gente, filiada. E a Regiane que está vindo aí daqui a pouco representa a Rede Sustentabilidade, que a partir de hoje faz parte aí da nossa luta. E eu queria anunciar também, para sentar comigo aqui na frente, os representantes do PPS, o Cidadania, tá? Que estão aí, escolham aí quem vai sentar aqui. Tem o Gabrielzinho, tem o Cláudio, o Dudu está chegando, o Edivaldo está aí também. Queria chamar um representante do Cidadania do PPS, para estar junto com a gente, nessa mesa aqui. Oi, Cláudio e Cláudio. Com essa baby luda bonita aí, você vai. Vou pegar um exercício. Aí, com isso, a gente queria fazer esse panorama no final de 2019, apresentando essas quatro legendas que vão estar caminhando com a gente, a partir de agora, na formação, na construção, a Regiane chegou aí, na construção dessa vai-candidatura à prefeitura. Eu fico muito feliz, faço questão, Eduardo, de fazer essa apresentação dos partidos, porque todos que estão aqui fizeram parte de uma história que a gente construiu de maneira extremamente democrática. conversando primeiro com os militantes do município, para depois conversarmos com as direções estaduais e nacionais, sem nenhum golpe por cima, como é a tradição da política de Cabo Frio e de outras cidades, para que a gente pudesse fazer um trabalho de família, onde todos que pudessem estar presentes nesse encontro, nessa caminhada, Brasil, tivessem a certeza da confiança do olho no olho, a confiança de quem costura, de quem conversa, mas conversa na base, conversa com o morador, com o cidadão, com o militante de Cabo Frio. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz em poder contar com vocês, a Regiane chegou aí representando a rede de sustentabilidade e representando as mulheres de Taboes. Magdala está aí? Não ouvi Magdala aí? Tudo bom, Magdala? Levanta aí e o povo te vê, Magdala. Poxa, mais uma guerreira de Taboes, uma amiga, que bom que você veio, não tinha que achar que estava escondida aí atrás de Glauco, não tinha que te ver. Mais uma guerreira de Taboes, é importante a gente destacar a força da mulher e principalmente a regia da mulher de Taboes. Vocês todas têm sido muito importantes nessa caminhada, que a gente está tentando construir e eu falava, Magdala, de unidade. A ideia da gente superar diferenças para podermos nos unir e podermos caminhar. Dentro da Câmara Municipal, é preciso superar diferenças para buscar unidade aqui. E é isso que a gente tem construído. Nós temos conversado em relação a isso com outros vereadores também, com a Letícia, com outros membros da Câmara com quem a gente tem construído diálogo, porque é muito importante que nós possamos sair dessa esfera da divisão e passar para a esfera da união. E da união a gente passar para a esfera de um plano para salvar a cidade de Cabo Frio. No meio disso, a gente pode brigar. Um pode brigar com o outro, um pode discutir, a gente pode ter diferenças, mas acima de tudo a gente tem que prezar pela unidade, porque Cabo Frio pede socorro e não aguenta mais esperar as nossas pitulinhas pessoais ou políticas para poder se desenvolver. Então, eu queria apresentar para vocês esse grupo, essas representações, dizer a vocês que a gente vai estar trabalhando em paralelo nos livros com o nosso mandato, assim, participativo, lutador eficiente e com a construção da nossa pré-candidatura. Dizer que eu estou muito feliz com todos vocês aqui, acho que já falei bastante, Rafael Segurança está aí, pode sentar também, se não é tão alto assim não. Alexandre, todas as pessoas que vão, as pessoas que estão na luta com a gente aí, está bem. Eu queria agradecer a todos, Fernando, muita gente boa que veio, muitos amigos, eu fico feliz por essa caminhada que a gente está construindo com amigos, com pessoas que a gente acredita, tá bom? E aí eu queria deixar, já falei bastante, metabonário, já falei bastante, e eu queria deixar aberto o professor da imprensa a fazer as perguntas ao detalhe aqui da região e da camisa vermelha. A rede sustentabilidade está sendo representada nesse encontro com a camisa rosa porque é o primeiro partido da história de Calo Frio a ter uma executiva com 70% de mulheres. Nós temos uma política de Cabo Frio totalmente dominada pelo homem e talvez por isso ela esteja tão ruim hoje, não é verdade? Então o fato que nós estamos ajudando a construir isso, não é, pela primeira vez o partido de executiva porque o TSE diz que tem que ter 30% do outro gênero e todos os partidos tem o máximo de 70% de homens e 30% de mulheres. Nós fizemos o contrato a eles. Quem manda são as mulheres, graças a Deus. por isso que o negócio vai funcionar. Não é verdade? Então fica o recado também, é o tipo de política que a gente quer imprimir, valorizar o povo de amor, valorizar a mulher, valorizar a causa da pessoa com deficiência e valorizar a superação das diferenças em prol da unidade. Já falei muito, aumenta aí também, agradecer pela força, pela luta aí, fez aniversário essa semana, não pagou o almoço para ninguém, mas dá tempo aí. Aí vou abrir as perguntas para vocês, já falei muito, se faltou alguma coisa, vocês vão completar para mim e a gente vai responder. E finalizando, só queria lembrar, falei de Zarinho, Zarinho foi a primeira vereadora do PV da história de Cabo Frio, é a única não? Eu fui a primeira presidenta do PV Ah, é? Então, Zarinho fazendo história, assumiu um momento interessante da Câmara Municipal, mas Zarinho, já conversamos sobre isso, trouxe algumas lições, agradecer pela tua presença, pela tua parceria ali. Obrigado mesmo. Gente, eu vou encerrar por aqui e vou deixar abertas as perguntas de vocês, tá bom, Aurela? Aí me ajuda a produzir e a gente vai... Ok.